Boa tarde, vou ler essa mensagem para uma amiga, o nome dela é Luciana Gama. A surpreendente graça de Deus. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvo. Salmo 63, 3. A graça de Deus é um presente merecido. Há pecadores indignos, porque Deus é gracioso. Ele nos dá seu perdão quando merecemos seu juízo. Porque Deus é misericordioso, ele não nos dá o que merecemos. Merecemos o castigo, mas ele nos concede o seu favor. Porque Deus é grandioso, ele nos dá o que não merecemos. Ele oferece salvação aos filhos da ira. Ele ama eternamente aqueles que são inimigos. A palavra de Deus diz que somos salvos pela graça e não por méritos. A salvação é recebida pela fé e não por obras. Graça é o amor de Deus em movimento, é um favor imerecido. Estávamos longe e fomos aproximados. Éramos inimigos e fomos reconciliados. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos vida. Deus pôs seu coração em nós, não por causa das nossas obras, mas apesar dos nossos pecados. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo, porque ele amou. Ele nos amou e porque nos amou, nos deu seu filho para morrer em nosso lugar. E porque Cristo morreu por nós, recebemos vida eterna, por meio do seu sacrifício. A palavra de Deus diz, pela graça e seis salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O tema foi A Surpreendente Graça de Deus, Salmo 63,3, do livro Gorte de Esperança para a Alma. Eu vou ler agora o livro Como Controlar e Vencer Ansiedade. A inquietação com o que é apresentado neste ensinamento está muitas vezes na raiz das inúmeras preocupações e angústias que visitam cada um de nós atualmente. Ou seja, o nosso próprio sustento de nossa família, é claro que as situações aqui acentuadas são mesmo objetivas e atingem a todos. Todavia, o texto nos conduz a enfrentar essas desafiantes circunstâncias de maneira diferente, amparados por uma confiança concreta em Deus. E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhar e concrecer os livros do campo não trabalho nem fio, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não fiqueis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Mateus 6, 28, 31. Aqui Jesus atinge uma das principais fontes de ansiedade e desassossego para o coração humano, a qual tem lançado inúmeras pessoas em quadros agudos, de agitação e ansiedade. É claro que, em um contexto tão complexo e exigente, como que vivemos, o momento. Seria no mínimo estranho se tais realidades não nos causassem nenhuma preocupação, visto que elas não são secundárias e devem mesmo ocupar nossa atenção. mas percebemos que o Nazareno aqui está chamando nossa atenção para que desenvolvamos uma forma diferente de compreender e abordar tais necessidades. Sabemos que é extremamente compreensível que essas realidades causam alguma inquietação para um pai ou mãe com filhos pequenos para alimentar, com escola para pagar, com os gastos altíssimos requeridos à educação no Brasil, com a necessidade de comprar remédios, etc. É óbvio que tais realidades ocasionarão alguma agitação e preocupação. Não somos cegos ou alienados, nem devemos ser. Os desafios são reais, estão aí e temos que enfrentá-los todos os dias. No Brasil, por exemplo, enfrentamos altos níveis de corrupção, a centralização dos recursos nas mãos de uma minoria privilegiada, imposto ao autismo e muitos outros abusos imperativos. E Jesus não está pedindo para que deixemos de trabalhar, estudar ou nos esforçar para conquistar uma condição melhor de vida para nós e nossa família. Tudo esse esforço e essa luta são extremamente necessários e precisamos mesmo lutar por isso. No entanto, o que aqui nos é pedido é para que trabalhemmos duro e façamos, sim, bem à nossa parte. Mas sem deixar que a preocupação decorrente dessas realidades subjuga o nosso coração. Esse livro, Depois de Jesus, A Palavra de Deus que nos conforta e fala nos corações, esse livro tem me ajudado muito. Em cada palavra, como controlar e vencer a ansiedade? Uma pergunta, né? Cinco segredos para combater o mal do século. Padre Adriano Zandonato. É um padre usado por Deus. Se inscreva no meu canal. Tchau!